É... Fala, gente! Não, aí é pra ir ao nordestino. Eu não sei como é que é, bem... Seja muito bem-vindo ao... Como é que é o stack daqui? Eu não sei. É tipo isso aí. O peixeiro é isso aí. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do... É, porque agora eu virei... Pra quem não sabe, esse canal aqui vai virar um canal só sobre representatividade catarinense. Porque o moleque me mandou uma mensagem no Instagram e eu perdi ela. Eu sempre tiro print, sempre quando me mandam uns bagulhos absurdos, eu já tiro print na hora, mas eu não tirei. E se perdeu solicitação de mensagem, aí o cara falando assim... Pô, tu é de Santa Catarina, mas tu nem... Ele não é carioca, claro. Não, eu não entendi. Não, mas imagina que ele é carioca. Porque eu não sei dar exemplo de uma pessoa me criticando sem ser um carioca. Carioca, alguns são bem paulão. Eu gosto de imitação de carioca. Tu é daqui de Santa Catarina e, porra, tu não faz nenhuma... Tu é daqui de Santa Catarina? O cara é catarinense, então? Ele é catarinense, é. Eu estou imitando ele carioca porque foi como eu li. Ele falou assim... Pô, tu é daqui de Santa Catarina, mas não traz nenhuma representatividade daqui. Eu não te vejo tu falar das praias. Eu não te vejo tu falar das coisas boas daqui de Santa Catarina. Meu canal, não é sobre turismo, velho. É entretenimento, cara. Mano, tu quer que eu vire uma representatividade catarinense, mas... Cara, eu só nasci aqui. Eu não me sinto pertencente a esse pedaço de terra ao ponto de querer defender ele. Se alguém chegar em mim e falar assim... Bom, na área do Camboriú não foi a parte de Santa Catarina, agora é de Manaus. Eu falo, tá. Vai mudar alguma coisa na minha vida? Não. Então caguei, cara. Mas é desse jeito que nós começamos aqui mais o vídeo. Hoje nós vamos ler uma história. E essa história do Instagram é muito engraçada, cara. Porque... Vou explicar aqui mais ou menos pra você. Ele me mandou uma história porque ele achou que a história dele era curta. Eu tava lendo histórias curtas, sabe? Histórias de até... Três histórias que eu tava contando aqui. Só que a história dele é bem grande. Dá um vídeo só. Foda-se, eu vou ler só a dele aqui. Ele fala aqui, ó. Salve, Mike. Vim que agora você lê histórias mais curtas e como a minha não tem muito detalhe, vou só dar o contexto e explicar o que aconteceu. E ainda tá acontecendo. Isso aqui, ó. Esse... E ainda tá acontecendo, eu ainda não entendi. Comecei a namorar uma colega de trabalho. A gente teve uma conexão da hora. Porque em um dia específico eu citei um meme do MC Poz. Nossa. Olha o estilo de conexão que ele tem. Não, e ele coloca depois. E ela entendeu. Não acredito que eu arrumei uma menina memeira. Aí a gente passou a sempre ficar conversando sobre... Aí a gente passou a sempre ficar conversando sobre memes da internet. Até seus vídeos. Eu não imagino isso, assim. Olha, o último vídeo do Michael Keister, cara. Nossa, que engraçado. Eu não consigo imaginar. Eu acho que não é pouca gente que faz isso, sabe? Deve ter um aporrado, gente. É, se bem que eu faço isso de... Eu faço isso com youtubers menores. Eu acho que comigo devem fazer bastante, tá ligado? Ai, ai. Do nada, ai, ai. Só porque... É minha vírgula, né? Fazer o vídeo. Quando a gente passou a ficar, eu descobri que ela fazia TikTok. Ela fazia TikTok? Eu nunca entendi esse bagulho. Fazer TikTok. Ela fazia vídeo para o TikTok. Assim. Ah, tu faz YouTube, né? Ninguém fala isso pra mim. É. Eu faço vídeo para o YouTube. Ela está fazendo TikTok. Então, se TikTok for ser uma obra, e ela está lá, tipo... Ah, eu estou aqui fazendo TikTok. Ou ela é escultora. Ela está esculpindo um TikTok. Estou fazendo um TikTok aqui. Não, TikTok. Ela está fazendo a longa da TikTok para o TikTok. É. Ou então, TikTok é uma nova forma de pagamento, tipo Pix. Ela fala, não, estou fazendo um TikTok aqui para o cara. Descobri que ela está fazendo TikTok. Tá. Tinha uns 10 mil seguidores lá, ó, e uns 5 mil no Instagram. Não tem arrasto para cima. Vai ter que falar. Link na bio. Link na bio. Isso eu acho muito errado, velho. Eu acho que todo mundo deveria ter o arrasto para cima, velho. É o menor sentido. Cria uma hierarquia que não existe, velho. A pessoa ter mais de 10 mil pessoas de seguidores, não faz ela melhor que ninguém. Para ela ter o arrasto para cima, e a pessoa que não tem... Não poder ter, tá ligado? Aí, ó. Marcos Kemberg. Estou ligado aí que você assiste, gosta das histórias do Instagram. Depois eu conto para vocês a mensagem que ele me mandou. Tinha uns 10 mil seguidores lá, e uns 5 mil no Instagram. Eu sou meio ghost na internet. Não tenho o costume de usar minhas fotos e nem postar. Mas não é nem por vergonha, nem nada. Mas é mais porque eu não sou da vibe de fotos mesmo. Ninguém perguntou. Imagina o cara com uma opção. Começa a esclarechar o cara. Começa a esclarechar o cara. Ninguém te perguntou nada, ó, Rô. Desculpa ter falado que ninguém perguntou. Eu... Só reage as coisas, curto e etc. É um cara ghost normal. Participa das coisas, curte e tal, comenta. Eu acho que nem comentar, ele curte muito comentar. Mas ele é o cara que está ali. Está vendo tudo, mas não é muito de interagir no mundo da internet. Mas consuma bastante internet e tal. De imediato, eu achei legal. Mas ao mesmo tempo, meio vergonha alheia. Talvez por influência sua. Minha. Nossa. Influência minha. Sei lá, mas meio que vendo as postagens dela no Twitter, Instagram, no TikTok. Ela chorava muito por atenção de famosos. Ainda mais no TikTok. Ah, ela era aquelas minas que ficavam... Me nota, me nota. Ah, me nota, mas isso aqui às vezes é bom, cara. Eu conheci a Bruna assim. Ela ficava me marcando em tudo. Até que eu falei, mano, tá, beleza. Vamos trocar ideia aí, tá? Nossa, velho. Mas daí eu comecei a gostar muito dela, cara. A vida é assim, cara. Eu não senti exatamente ciúmes, mas ficava incomodado com isso. Mas nunca falei nada porque a vida é dela. Que se foda. Fez um ponto certo. A vida é dela, então não vai reclamar. Obviamente, não tem que reclamar a vida dela. Aí, do nada, eu... Que se foda. Ligando. Que se foda essa puta. E acaba a história. Que se foda essa puta. Só quis desabafar mesmo. Valeu, hein, mano. Mas aí a gente já estava junto há alguns meses. Um TikToker famoso, que ele não diz o nome em nenhum momento, ia fazer um encontro de fãs no shopping. Ela queria muito ir e eu realmente não achava isso legal. Não por ciúmes. Isso aqui é bom que ele fala aqui. Mas porque ela tinha 24 anos e o TikToker que ela era maluca por ele tinha nem 20. Estava entre 18 e 19. Ah, mas sei lá, tá ligado? Acho que eu gosto de, sei lá, o MC Caveirinha. Se eu visse ele, eu tiraria uma foto. Tá, mas eu acho que a gente está falando de outros tantos aqui, né? A mina quer dar pra ele. Pelo caminhar da história aí, já dá pra saber onde vai chegar isso. E na real que eu sentia ciúmes, sim. Ó, do nada. O cara, assim... Ele enfatizou duas vezes que não tinha ciúmes. É, e de repente falou... Já tem, tenho sim. É, é alta. E na real que eu sentia ciúmes, sim. Porque ela vivia marcando ele em tudo. E quando ela viu que ele ia fazer encontro no shopping da nossa cidade, ela postou umas merdas no Twitter. Que queria pegar ele. Que se ele aceitasse, iria dormir com ele. Nossa, velho. Aí é, pá. Fui até chamar a atenção dela pelo Twitter porque estava escroto. E ela foi super otária. Vou ver se acho. Pera aí, ele me mandou o print da conversa. De madrugada, 5 horas da manhã. É, eu sinceramente não gostei desses últimos tweets que você fez. Achei bem merda pra falar a verdade. A gente está junto tem quase 5 meses. E não é legal pra mim ter que ficar lendo essas coisas. Aí ela respondeu. Você falou a verdade. Tem nem 5 meses que a gente está junto e você já quer me controlar. Nossa, velho. Babaca, velho. Aí ela fala. Eu ser fã de alguém não quero dizer nada. Não estou querendo controlar nada. Eu só acho desrespeitoso você falar que se o cara te chamar pro hotel, você vai. E se fosse o contrário? Ele chamasse ela pro hotel? Não. Ele chamar uma mina pro hotel. Entendi. Depois disso, ela pediu desculpa. Nossa. Se fosse eu na situação dele, ele falou. Beleza. É tão simples. É só reclamar das coisas? E no outro dia, ela não falou comigo. O dia todo. O encontro dos fãs ia ser às 15 horas. Eu sei que pode parecer meio merda, mas eu segui ela. Vi que ela tinha postado que estava no shopping e eu peguei o Uber pra lá. Era perto da minha casa. Então, pegou o Uber por quê? Fiquei vendo ela de longe, tentando não deixar ela me reconhecer e tal. Ó, é o Hitman. Vi o encontro todo, que era bem merda. Eles só tiravam fotos e conversavam entre eles. Eu não entendi o problema. Assim que funciona o encontro mesmo. É, não. Eu queria que fizesse o quê? Ele encontrou. E aí que o cara começou a fazer TikTok? É, é que ele estava esperando que ela fosse tirar a roupa no meio do shopping lá pra dar pra ele. É, aí ele fala aqui, ó. Aí eu vi que ela chegou nele e foi falar algumas coisas com ele e depois ele pediu licença e saiu com ela do shopping. Fui atrás e vi eles no fundo do shopping se beijando. Nossa, que vagabunda, velho. Saí correndo e fui confrontar os dois. Falei, vocês vão ter vergonha? Nossa, parece uma tia, velho. Você não tem, né? Que é o nome da mina, né? Ele não entendeu e perguntou pra ela quem eu era e se eu era o ex-ficante dela. Ela disse que sim e eu falei que era mentira porque a gente namorava fazia cinco meses. E ele disse pra eu ter calma porque ela tinha dito que não era nada sério e que tinham terminado já. Falei que era mentira. Ela falou que não era nada, que não era nada, que tipo, não era mentira e que eu que era maluco achando que eles tinham algo sério. Caralho, que otário, velho. Chamei ela de puta e ele veio pra cima de mim. Ele era maior que eu e eu fui pra trás. Falei que ela ia se arrepender e sair de lá com muito ódio. Queria me vingar de alguma maneira e fui no McDonald's. Ué? Feliz. Peguei o McDonald's feliz. Não, ele tem compulsão alimentar. E fui no McDonald's, comprei um refrigerante e corri até os dois, que estavam voltando pro shopping, bem na entrada. Eu não sei porquê, eu queria jogar nela, mas na hora me deu raiva dele e joguei toda a Coca-Cola nele. Ele me deu um chutão na perna e eu tomei um tombaço. Nisso todo mundo já tava olhando. Na hora que eu fui correr dele, porque eu fiquei com medo, eu escorreguei de novo e caí outro tombo. Nossa. As pessoas em volta deram risadas, inclusive ela, que gritou, otário. Isso aqui parece cena de filme. O cara caiu, seu otário. Eu veria isso acontecendo. É, depois de uma situação assim, eu veria isso acontecendo. Ele falou, some daqui. É o João Gordo. Cuidado, a Dola Bela. Some daqui, meu. Some daqui, some do meu governo. O que é esse cara, velho? O que é esse TikTok, velho? Eu não queria muito saber, velho. Ele falou, some daqui. E eu fui correndo pra fora do shopping. Graças a Deus, ninguém tinha filmado aquilo. Pois é, imagina vergonha. Porque foi a cena mais vergonhada de toda a minha vida. Que só compartilhei pra alguns amigos, mas agora pra você também. Não sei se dá um vídeo inteiro ou um dos três vídeos. Mas dá um vídeo só. Porque vai ser só um vídeo só, né? Mas é isso. Valeu, Maicon. Tamo junto. Caralho, velho. Tava esperando uma reviravolta. Pegou uma parada assim, o cara só se fodeu. Só se fodeu, cara. Dá uma dica pra esse cara, mano. Pega a melhor amiga dela. Hã? É isso. Pegar a melhor amiga dela. Pega a melhor amiga dela. Ah, mas você acha que é pouco? Não. É sim. É, tem que pegar a mãe dela. É, é uma parada assim, tá ligado? Pega a amiga dela, foda assim. Não, pegar e fazer assim, ó. Boa, deixar o... Começar... Ele tem que ter um cachorro primeiro, né? O cachorro vai cagar, 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 cagar. Tu guarda todo o cocô. Depois taca tudo na casa dela, velho. Ah, tá bem. Isso aí. Não, tem que fazer assim. O erro foi ter tacado o... Com o presidente dele. Ele devia só sair quieto e esquecer ela. E aí pegar e dar a volta por cima na vida, ficar rico e muito gato. E aí ela ia ficar... É que trampo, ó. O cara ia... Tô zoando. Taca cote aqui, velho. Motivacional. Que trampo, velho. O cara vai ter uma motivação pra evoluir, tá ligado? Exatamente. Exatamente. Mas se fosse comigo, cara, primeiro que eu não ia me relacionar com alguém do meu trabalho. É. Vai começar por aí. Não, eu acho que isso é o de menos, tá ligado? O problema... Eu acho que... Cara, o cara se fodeu. Eu não tinha como proibir muita coisa, velho. Tipo, uma vida dessa, tá ligado? É, mano. Ó, a única dica que eu dou pro cara aí, mano... Sei lá, não se relaciona com o TikTok. Não que o problema seja o TikTok, mas... Ah, uma pessoa normal, uma pessoa que... Pessoa que, tipo assim, no final de semana ela gosta de ir no cinema. Não, cara, eu acho que é assim. Eu acho que é assim. A única coisa que ele tem que fazer é ver o que a pessoa digita no Twitter. Porque ela tá dizendo... Ela basicamente disse tudo que ela ia fazer. É. É, eu acho que quando tu viu as mensagens lá que ela tinha... Os tweets que ela tinha feito, quando tu viu aqueles tweets, tu já devia ter chegado né, falando, ó, seguinte... Respeito sua liberdade, mas eu não quero ter um relacionamento desse jeito. Tipo, mano, se você gosta do cara, vai lá e fica com o cara, mano. Eu não quero papo, não. E te respeito. Como mulher, você é uma pessoa incrível, mas... Não, não gosto de uma parada assim. Pronto. Olha só que maturo, maduro. 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 Maduro é uma... É uma categoria da X-Videos. Maduro, nossa, mano. Meu Deus, vai que te... De novo. Tá com algum vício, alguma coisa assim? Não, mano, é que eu vi um documentário sobre o... Os vídeos? Os rap vídeos, é. Meu Deus, existe um documentário disso? Não, não foi bem sobre... Foi sobre exploração sexual e sites por... Destrinchei tudo, porque cada episódio é sobre uma categoria. Nossa, mano. E toda a indústria dentro disso. Nossa, bizarríssimo. Mas enfim, galera, por este vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado. E se inscreve. Fiquei bad agora.